Voltando com o nosso espaço feminino, então é isso, a Neide Pires hoje está assim, convencida de que todas as coisas se cooperam para o seu bem. É, eu estava falando agora de controle, inclusive na parte que ela falou, pensei assim, muitas vezes a gente quer, a gente vê assim nas igrejas, até a gente vê que quer controlar Deus, né? Outro dia eu estava ouvindo uma oração assim, Senhor, eu determino, assim, que tem que ser, a gente pode assim, determinar tudo, eu ordeno, eu determino que tem que ser assim, quem controla Deus? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, que ela tinha um filho, que ela tinha dois filhos, Aí, tinha o maiorzinho que jogava, esse pai contando, né? Que jogava o videogame com o filho e no videogame com o filho ali, o maiorzinho e o pai jogando e aqueles joguinhos que tem que sair de uma etapa para outra e tal, aí o pequenininho queria porque queria participar também, ficava chorando e toda vez que entregavam o equipamento na mãozinha dele, ele chorava, ele não entendia e aí o pai descobriu uma coisa, pegou um joystick assim, já usado e fingiu que colocava, acoplava o fio no equipamento. Aí, ele e o outro filho mais velho jogavam mesmo e o pequenininho no meio interagindo, só que o dele estava desplugado. E os dois ficavam assim, nossa, que fase difícil, difícil, é o pequenininho, difícil, difícil. Às vezes eu vejo que Deus faz isso com a gente, dá o controle da nossa mão, o controle está desplugado, ele fica assim, é, aí você fica, eu determino, eu determino, aí o controle ele está desplugado, ele não está desplugando, não está falando, não, não, aí eu fico assim, isso, muito bem. Porque a gente é tão, é, porque a gente é tão, às vezes a gente está pedindo umas coisas que a gente não sabe nem o que está pedindo. E a gente pede porque a gente quer ter o controle da mão e ele diz assim, tá bom, vai, vou deixar você fingir que você tem o controlinho, o controlinho, você não tem controlinho não. Já está velhinho, não está nem funcionando. Não está nem funcionando, está ali, está difícil, está difícil. Muito bom. Perfeito a ilustração. É verdade. Sei muito, viu? Não, porque às vezes a gente realmente já viu a quantidade de coisas que você, ao invés de alinhar o teu desejo com a vontade de Deus, você não alinha, porque você quer ter o controle, você quer que aconteça do jeito que você quer. Isso, ao invés de estar exatamente alinhado, se em sintonia com a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável, aí você às vezes se equivoca e às vezes ele nem cumpre o que você está pedindo, porque sabe que vai por água abaixo aquilo que você... Quando chega na sua mão, você não vai dar conta. Verdade. O que foi maravilhoso, né? Porque a gente às vezes não faz isso com as pessoas que estão à nossa volta. A gente toma a frente, mas não podia dar um cuidadozinho, não dá um afago, porque aí, não, não, você não sabe fazer isso, deixa que eu vou fazer. E aí o outro fica se sentindo tão pequeno, porque você subestima o outro, né? E sai fazendo tudo assim, entendeu? Até nas igrejas, quantas pessoas, como a Marcia falou, se afasta porque... Ai, não, e deixa que eu vou limpar a frente na igreja, a gente vê muito isso. Não, você não vai fazer direito, eu vou fazer. A mãe também chega no quarto, não, eu que vou ter que arrumar esse quarto, você não limpa direito. Deixa ele limpar, depois você vai, depois... Deixa ele ali com o controle da mão, tá difícil, tá difícil, você diz assim, é, irmão, é, tá bom, então vamos lá, que ótimo, você fez o seu melhor. Tá, 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 tá tudo, vamos ajeitar aqui. É, quando ele vai embora, você entra lá. Isso vai dando uma aprendizagem que você pode fazer. Mas se desde o início você que faz e não delega, né, uma responsabilidade aí... Tem que aprender a dividir. Acho que desde o maravilhoso, né, que dá isso pra gente, agora quando quiser ficar à frente, tá bom, senhor. Mas sei que ele tá plugado. É, agora vamos aos versículos, mulheres, na palavra. Nossa, vamos. Já vamos, então nós temos a Bruna, não é isso, Bruna? Isso. O meu versículo... Ah, é a pastora Gisela, primeiro? Ah, é? Letícia, você tem o controle desse programa lá. Mostra a Letícia lá com as dálias dela controlando tudo. Olha lá, olha lá, gente, olha lá, controladora. Brincadeira, muito linda. Vai, pastorinha. Provérbio 16, 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Uau. Tremendo, né? Uau. Neide Pires, seu versículo? Mais uma que escolheu provérbios. 16, todo mundo no capítulo 16. Soberbo 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Yes. Deus tem. Quem é agora, pastora? Márcia. Isso. Ah, tem aí, pastorinha? Isso. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, 7. Essa aí é a versão da linguagem de hoje. Linguagem de hoje, eu adoro. Eu amo essa versão. Legal você, aproveitando o gancho aqui da pastora Márcia, é usar uma versão da Bíblia que você consiga compreender, né? Claro. Então, Bruna, seu versículo. O meu é provérbio 16 também. Versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Olha, muito bem. Muito bom, mulher, ajuda a palavra. Olha, eu adorei você aqui hoje com a gente, Bruna. Não, é bem. Obrigada, gente. Estamos em casa. Estou aprendendo com vocês. Vamos combinar para ver o garante na próxima vez. Mas não é ela, não é tão confortável. Ela é gostoso. Você não controla tudo. Você deixa a gente falar. É que eu vou ouvindo, vou aprendendo, mas... Não, mas é porque você é uma delícia. Quando a pessoa é confortável. É tão bom, né? A pessoa confortável, assim, agradável. A gente quer estar perto. Ah, eu também quero estar perto de vocês. Então, pronto, quando você quiser, até sempre super convidada para estar com a gente. Ah, obrigada, Márcia. Delícia mesmo. Ó, a gente vai para o intervalo e volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Mais, mais paz de Deus para mim.